Ele mesmo, porque tu conhece ele aí Ficava com a roupa toda feita Bem alta Porque a pessoa fica... Aí que eu não conheço ele Aí, aí Aí, aí Aí, aí Que bom Bem boa Bem boa Bem boa Bem boa Bem boa Bem boa O que é isso? 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 O que é isso?